Oi gente, sejam amigos do meu canal, se você é novo por aqui eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias, então se você gosta de tipo de conteúdo não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like de preferência no comecinho do vídeo porque isso me ajuda e me ajuda muito e caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível e caso você também tenha uma história real de algum caso criminal aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar pro e-mail ddmyanoitestories.com porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Minha Noite, mas eu já estou falando demais, então chega a joar lá e vamos pro caso de hoje Jeanette Renee Atwater, mais conhecida apenas como Charlie Atwater, nasceu no dia 12 de janeiro de 1966 na pequena cidade de Mile City, Montana. Ela era filha de James e Dona e o seu apelido de Charlie foi dado antes mesmo que ela nascesse. Acontece que em um certo dia o seu tio, que era irmão da sua mãe, Dona, foi em uma feira da cidade onde ele conseguiu ganhar um urso de pelúcia, então ele voltou pra casa e deu o ursinho pra Dona e disse que aquele ursinho era para o pequeno Charlie. E depois disso, o apelido realmente ficou, tipo pra sempre Quando ela ainda era muito nova, os seus pais acabaram decidindo se divorciar e então depois disso Charlie continuou morando com a mãe, mas o pai acho que mudou de cidade ou algo do tipo e por conta disso, eles acabaram perdendo esse contato e só voltaram a se falar quando ela já era adolescente Enquanto isso, ela e a sua mãe continuaram morando em Mile City e pouco tempo depois, Dona se casou novamente dessa vez com um homem chamado Brownell Parks, com quem ela teve mais duas filhas antes de eles se divorciarem alguns anos depois. Em 1986, Charlie se formou na Dawson County High School, que ficava na cidade de Glendive e depois disso, ela passou a frequentar a Universidade Estadual de Montana em Billings após conseguir uma bolsa de estudos de vôlei. Mas infelizmente, pouquíssimo tempo depois, ela teve uma lesão no joelho e isso fez com que ela abandonasse a faculdade após o primeiro semestre e acredito eu que quando ela teve essa lesão como ela não conseguia mais jogar vôlei, ela acabou perdendo a bolsa, então por conta disso, ela teve que abandonar os estudos Então, com isso, ela decidiu que precisava de um novo recomeço em uma nova cidade e se mudou para a cidade de Bellingham no estado de Washington, que fica perto da fronteira com o Canadá e foi lá onde ela morou pelos próximos anos e conseguiu se reconectar novamente com seu pai, James que a esse ponto já estava casado com uma mulher chamada Sheila Pouco tempo depois, Charlie começou a frequentar a escola técnica de Bellingham e enquanto isso, ela foi trabalhando em vários empregos diferentes nunca ficando muito tempo em um único lugar Acho que podemos dizer que, definitivamente, ela não era o tipo de pessoa que tinha medo de se arriscar e experimentar coisas novas Tanto que, em 1987, ela decidiu fazer uma grandissíssima mudança em sua vida e se juntou à Força Aérea dos Estados Unidos Porém, após passar pelo treinamento básico, ela percebeu que não era exatamente aquele estilo de vida que ela queria ter sendo que é realmente um estilo de vida muito mais restrito onde você não pode fazer muitas coisas e não era isso que ela queria Então, ela abandonou a Força Aérea e voltou para Bellingham Três anos depois, ela conheceu um homem chamado Robert Aiken e em 1990, os dois casaram O primeiro filho do casal nasceu no mesmo ano, chamado Aaron Dois anos depois, em 1992, nasceu o segundo filho chamado Zachary E por fim, em 1994, nasceu o Kaylin Mas, em 1995, os dois perceberam que o casamento não estava dando muito certo e que não tinha muito mais o que eles pudessem fazer Então, eles decidiram se divorciar E em 1997, Charlie decidiu voltar para Montana Dessa vez, para a cidade de Billings, onde passou a morar com os dois filhos mais novos Enquanto o mais velho continuou com o pai E como uma forma de conseguir se sustentar e dar uma boa vida para os filhos Ela começou a trabalhar em vários empregos diferentes como bares e restaurantes Pelo menos até que ela conseguisse ali se estabelecer em um emprego que lhe desse um pouco mais de dinheiro e até mesmo lhe desse uma rotina pelos próximos anos Em novembro de 1999, após descobrir que um dos seus tios que já havia passado por um transplante de rim teria que passar por um outro Ela se ofereceu após descobrir que ela era 100% compatível E para isso, ela precisou ir para Washington E por conta disso, ela deixou seus filhos com o pai Robert Aiken até que ela conseguisse se recuperar e voltar à sua rotina de antes Então, após a cirurgia ocorrer perfeitamente ela voltou para Billings Porém, seus filhos só voltariam para lá um pouco mais tarde quando ela estivesse 100% recuperada e ali de volta na rotina com uma condição financeira melhor para conseguir cuidar deles Enquanto isso, eles continuaram com Robert Em janeiro de 2000, as coisas pareciam estar se encaixando porque finalmente ela conseguiu voltar para o trabalho em um centro de distribuição de autopeças chamado Napa que por sinal, ela tinha acabado de ser promovida Então, a sua situação financeira estava bem melhor e lá, ela era amada por todo mundo Charlie não era o tipo de pessoa que tinha inimigos muito pelo contrário mas infelizmente, isso não impediu que ela tivesse um final terrível Na noite do dia 15 de janeiro, que era um sábado ela foi para um banquete da empresa e depois disso, ela foi para um bar que ela já havia trabalhado então ela conhecia praticamente todo mundo incluindo funcionários e até mesmo clientes De acordo com testemunhas, ela chegou lá sozinha e ficou apenas por pouco tempo realmente apenas para visitar os seus ex-colegas antes de ir embora e seguir para um outro local E de lá, ela foi para um outro bar chamado Players Club por volta da meia-noite que ficava na Main Street, número 231 onde ela se encontrou com alguns de seus colegas de trabalho atuais Ela ficou lá por pelo menos uma hora conversando com seus amigos e também dançando com um homem misterioso que ela havia conhecido lá, naquele mesmo momento e aparentemente ela foi embora por volta das 2 horas da manhã Acredita-se que ela tenha ficado ali por perto até o momento em que o bar fechou que era praticamente na mesma hora porém, nenhum de seus amigos se lembra de tê-la visto quando eles saíram de lá E o mais estranho de tudo isso possivelmente o mais estranho de todo esse caso é o fato de que Charlie Atwater não aparece nas imagens das câmeras de segurança saindo do local em momento nenhum Ou seja, ou ela nem chegou a sair do local pelo menos não por vontade própria e da forma normal ou por algum motivo ela decidiu sair pela porta dos fundos Por volta das 2 e 15 da manhã o estacionamento estava completamente vazio e o carro de Charlie que era um Oldsmobile Cutlass Sierra 1987 não estava em lugar nenhum Cerca de uma hora depois um casal que estava dirigindo ao longo da estrada Bench Boulevard e vi um pequeno incêndio que estava vindo do estacionamento Metro Park que ficava no bairro conhecido como Heights Então, imediatamente eles ligaram para a emergência e poucos minutos depois a polícia chegou no local acompanhada do corpo de bombeiros Ao chegarem lá os bombeiros perceberam que todo esse incêndio estava vindo de um carro e a situação estava tão séria que o carro ficou praticamente destruído e foi tanto fogo mas tanto fogo que ficou uma mancha no concreto por meses Após passarem vários minutos tentando apagar o fogo eles tentaram abrir o porta-malas porque parecia que vinha dali parecia que aquele era o foco do incêndio e à medida que o fogo ia diminuindo eles perceberam que tinha alguma coisa ali e não demorou muito tempo até que eles percebessem que era um corpo humano Mas, como a esse ponto ele já estava absurdamente queimado era impossível saber qualquer coisa ou ter noção de qualquer característica como, por exemplo ser um homem ou ser uma mulher mas também não demorou muito tempo até que eles conseguissem identificá-lo Após os registros dentários serem analisados foi confirmado que aquele corpo pertencia a Jeanette Edward mais conhecida como Charlie que no momento de sua morte estava com 34 anos de idade Como um incêndio aconteceu no bairro de Heights que é um bairro que fica fora dos limites da cidade de Billings o caso, a investigação não foi lidada pela polícia local e ao invés disso o caso de Charlie Atwater foi enviado para o gabinete do xerife do condado de Yellowstone Que só uma pausa aqui que não tem nada a ver com o caso mas eu só lembro da série Vocês já assistiram? Eu não assisti a principal eu já assisti a 1800 e... 1800 e? 1800 e alguma coisa e estou assistindo a 1923 que eu recomendo muito mas enfim, não tem nada a ver vamos voltar para o caso aqui foca Enquanto os detetives esperavam ali para os resultados da necrópsia eles começaram a dar uma pesquisada sobre o que tinha acontecido no dia do assassinato de Charlie exatamente para descobrir se eles conseguiam ali ver quem era o possível assassino encontrar algum suspeito ou até mesmo descobrir se ela estava ligada a alguma coisa ilegal e foi a partir dessa investigação que eles descobriram tudo o que eu já falei para vocês que ela tinha ido para o banquete da empresa depois passou em um bar e em seguida foi para o Players Club onde se encontrou com outros colegas de trabalho e dançou com um homem misterioso e para descobrir tudo isso eles chegaram a entrevistar mais de 100 pessoas incluindo funcionários clientes e amigos na esperança de encontrarem alguma coisa qualquer coisa que explicasse como que ela foi parar no porta-malas do seu próprio carro o homem misterioso com que ela dançou naquela noite chegou a ser localizado e ele super cooperou com a polícia ele disse que eles realmente dançaram bastante só que depois ele foi embora e depois disso eles nunca mais falaram e eu acredito que nada foi encontrado contra ele então ele deve ter sido liberado como um possível suspeito o que sabemos é que ela não foi vista em momento nenhum saindo do bar mas que de alguma forma seu carro desapareceu do estacionamento e que por volta das 3 e meia da manhã o seu carro estava pegando fogo com ela dentro e acontece que o local em que seu corpo foi encontrado o tal estacionamento não ficava longe do Players Club na verdade dava para ver o bar do estacionamento após uma análise foram encontradas algumas marcas de pneus que levavam até o estacionamento e do lado do banco do motorista tinham algumas pegadas que levavam até a estrada que era Bench Boulevard e isso indicava que o assassino teria dirigido o carro de Charlie até o local e de lá ele foi andando a pé para saber se lá onde pode ter sido para o seu carro que estaria escondido em algum lugar ou até mesmo o local onde ele estava hospedado ainda na cena do crime foram encontrados um frasco de gasolina um recipiente que estava vazio e também uma caixa de fósforos e isso parecia ter sido exatamente as coisas utilizadas para atirar fogo no carro e como em muitos casos que eu já mencionei aqui no canal nesse caso no caso de Charlie Atwater a polícia também decidiu manter boa parte das informações em sigilo como uma forma de não prejudicá-la mais na frente mas eles revelaram os resultados da necrópsia de Charlie apesar de que acredito que eles só tenham liberado algumas poucas informações considerando que a única coisa que eu encontrei sobre ela é que a sua casa de morte havia sido inalação de fumaça ou seja ela ainda estava viva quando o incêndio começou não sabemos se ela teve algum grande ferimento ou se ela foi abusada sexualmente ou não ou até mesmo em qual posição ela foi colocada dentro do porta-malas e até hoje todas as informações continuam um grande mistério poucos dias após a sua morte a polícia divulgou algumas informações sobre um homem que havia sido visto perto da cena do crime exatamente no momento em que tudo aconteceu acontece que esse homem misterioso foi visto em uma loja de conveniência que ficava a menos de um quilômetro do estacionamento e ele estava lá minutos antes de os bombeiros serem chamados até o local então assim suspeito pouco depois às 3 horas da manhã do dia 16 de janeiro esse homem parou com seu carro em um posto de gasolina e na tal loja de conveniência e lá ele comprou uma certa quantidade de gasolina com algumas moedas que ele tinha e quando já estava no caixa ele pegou uma caixa de fósforos no balcão e esses itens batiam perfeitamente com os itens que haviam sido encontrados na cena do crime ao lado do carro com essas novas informações os detetives conversaram com o balconista da loja porém ele não lembrava por exemplo a marca e o modelo do carro mas ele lembrava que era um hatchback de duas portas de cor bege aparentemente da década de 80 e que tinha uma faixa laranja do lado ele também não conseguia se lembrar se o homem chegou sozinho no local e nem se ele tinha colocado a gasolina no carro ou em um frasco barra recipiente porém como a polícia havia encontrado frasco barra recipiente na cena do crime eles acreditavam que ele teria feito isso mas o balconista conseguiu se lembrar de algumas características do homem não era muita coisa mas eu acredito que a esse ponto qualquer coisa é alguma coisa né e qualquer coisa melhor que nada ele se lembrava que esse homem estava usando uma loção pós-barba com um cheiro muito forte ou até mesmo uma colônia que tinha esse cheiro muito forte e também que ele estava usando uma calça ou moletom e uma jaqueta confortável e depois disso ele foi capaz de ajudar na criação de um retrato falado e ele descreveu o homem como sendo um homem branco com cerca de uns trinta e poucos anos que media aproximadamente um metro e oitenta pesava cerca de oitenta quilos e tinha cabelo curto e castanho provavelmente com olhos castanhos e por fim que ele tinha algumas cicatrizes de acne mas infelizmente esse retrato falado não levou a lugar nenhum no início das investigações os detetives acreditavam que o assassino de Charlie provavelmente era alguém que ela conhecia porque geralmente na grande maioria dos casos é exatamente isso que acontece e como na época ela não estava namorando ninguém o principal suspeito acabou sendo seu ex-marido Robert Aiken mas rapidamente ele foi descartado como um possível suspeito e isso porque primeiro ele não tinha conexão nenhuma com ninguém em Montana e segundo porque ele nem estava lá ele literalmente estava em outro lugar ele estava em Washington cuidando de seus filhos e ele tinha muitos álibis que o ajudavam e ao que tudo indicava o assassino de Charlie era uma pessoa completamente desconhecida e aleatória os investigadores do gabinete do xerife de Yellowstone continuaram recebendo algumas pistas mas eram pouquíssimas pelos próximos meses e com o passar do tempo tudo levava a lugar nenhum tudo levava a um beco sem saída e até o final do ano esse caso já tinha se tornado um dos cold cases que mais assombrou Montana e o mais surreal e irritante nesse caso é que não tem nenhum motivo do porquê ela foi assassinada e também porque provavelmente o assassino como eu falei é uma pessoa completamente aleatória e isso é a pior das hipóteses Charlie não tinha nenhum inimigo muito pelo contrário todo mundo a amava completamente gostava dela ela era uma pessoa divertida que tentava ajudar o próximo o máximo que ela conseguia ela não estava ligada a nenhum tipo de atividade legal e ela também não estava envolvida em nenhum triângulo amoroso que pudesse ter acabado de forma errada e mais que isso até mesmo seu divórcio que teria sido ali quem sabe possivelmente um motivo tinha acabado de forma amigável e ela continuava sendo amiga do seu ex então assim não estava fácil para os investigadores nem um pouco o principal detetive do caso que era um homem chamado Ron Wilson chegou a dizer em 2009 para o jornal Billings Gazette o seguinte uma das teorias é que foi alguém passando e ela simplesmente estava no lugar errado na hora errada e essa é a principal teoria até hoje que o responsável pelo seu assassinato seja algum homem que apenas estava passando pela cidade ficando apenas alguns dias hospedado em algum hotel ou até mesmo na casa de algum amigo e de acordo com muitas pessoas na internet ele pode ter ido para a cidade para assistir ao jogo de basquete semi-profissional ou ao show de Monster Truck que teve naquele mesmo fim de semana o caso chegou a aparecer no programa Americans Most Wanted em junho de 2000 mas acabou recebendo pouquíssima atenção da mídia nos anos seguintes e após a sua morte ela foi enterrada em um cemitério em Fawcett em Montana e em sua lápide tem o símbolo de três golfinhos que representam seus três filhos que hoje em dia já são adultos já se casaram e alguns já até começaram a sua própria família e infelizmente não se sabe o que realmente aconteceu com Charlie Atwater naquela noite e também não se sabe a identidade do homem misterioso que foi visto na loja de conveniência e infelizmente esse caso permanece um grande mistério até hoje e é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like que é muito importante para a divulgação do canal e caso você tenha uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível e caso você também tenha alguma história real de um caso criminal que aconteceu com você com a sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama é só enviar para o e-mail ddmianoitestories arroba gmail.com porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio ou depois da minha noite então é isso até semana que vem tchau 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 tchau